Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted para você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr, vamos correr, que é o que tem para fazer. No final do vídeo de ontem a gente trocou de carro, né, agora a gente está usando essa McLaren F1, que tem Corrida 9, eu lembro que tem duas corridas, que é essa Green Zone e essa Full Trotter, não sei como é que se fala isso, não tenho nem ideia como é que se fala isso. Mas enfim, vamos lá, Pumping Iron, Pumping Iron, essa aí já fiz com diversos carros diferentes, né, super carro, carro normal, SUV se eu não me engano. Eita! Meu Deus, meu Deus! Rápida! Eita, de noite! Ah, não! Ah, o poste me segurou. Você quer quebrar. Essa aqui eu perdi com o último carro que eu fiz. Ah, eu estou em primeiro. Eu nem reparei quando eu fiquei em primeiro. Ah, polícia. Ah, não! Rápido demais, rápido demais, vai, 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 vai. Foi. É, malandro, bagulho doido. Ah, aplica e aplica. Reclamei da Maserati que perdi a velocidade à toa. Essa aqui ganha velocidade à toa. Vamos lá, monstrinho. Sai, polícia. Pô, ninguém gosta de vocês. Desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí, quietinho, quietinho, bonitinho. Beleza. Races Green Zone. 2.7 quilômetros. Ok, quando eu chegar lá na corrida, eu volto. Cheguei, cheguei, vambora. Esse carro aqui não serve pra fazer curva, não. Ele é bom pra andar em linha reta. Linha reta é uma maravilha. Mas em curva ele... Sei lá, ele parece que tem um delay de resposta. Não é que ele é ruim. Parece que tem um delay. Eu não sei. Tenho a impressão que eu já vi essa intro. Eu volto o carro, mas posso estar só... Achando parecido. Eita. Tem um carrinho de brinquedo aqui. Pô, esses carrinhos de brinquedo nunca seriam mais rápidos que a McLaren. Ah! Ah, sai pra lá. Não! Não, não! Não! Por que eu fiz isso? Caraca, como é o problema? Caralho, que burrice! Eita! Ah, vira! Não! Ah, vai doer. Caraca, que corrida maluca. Literalmente, corrida maluca isso aqui. Ainda tô na primeira volta? É, tô na primeira volta ainda. Vamos lá ainda. Eu acho que ainda dá pra ganhar. Não sei. Tô botando muita ferro, irmão. Eita. Ai. Ui. Não, NPC. Você tava justamente no lugar errado, cara. Qual é? NPC, filha da puta. Caraca. Ele tava justamente no meio da curva. Tipo, não como se tivesse muito espaço pra fazer a curva, mas ainda assim... Ele tava no meio. E caralho, que porra foi essa? Eita. Caralho, caralho. Não, não. Ah, passou. Passou, passou porra nenhuma. Tá aqui atrás. Pensei que ele tinha... Vai, carro. Pensei que ele tinha meio passado. Só escutei o barulho do motor do NPC, do oponente. É, ganhei. Não sei qual era o outro carro. Não cheguei a prestar atenção, mas eu acho que era um carrinho de brinquedo. Não cheguei a reparar. Mas eu acho que era. Enfim. Aplica aí. Aplica aí. Eu não sei se é uma boa ideia. Aplicar o... O track. Ah, não consertou? Bom, enfim. Vai consertar quando entrar na corrida. Turbulência. Outro circuito. Long guia. Enfóssete. Eu não sei. Talvez esse carro aqui precise só da long mesmo. Mas não que a short não faria mal a ele. Esse carro aqui pega 260 com a facilidade do cacete. Não cheguei a pegar 300 ainda. 270, 90. Polícia, 300. É, dá pra pegar 300 com ele sem a long guia. Ah, freia. Freia senão o carro rampa. Vai, 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 vai. Ui, caraca. Nossa, que fina que eu tirei ali daquela quina. Até rimou essa porra. Sai, polícia. Sai, polícia. Ninguém gosta de vocês. Vocês são muito pó na lomba. Agora ele ficou bom de curva com o track. Vai, 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 vai. Chocou rápido. Eita, todo mundo batendo. Não, não. Ai, NBS, ui. Bora, mostrão. Mostrei, não. Mostrei porque ele é pequeno. Vamos chamar de monstro. Ah. U. Aqui freia Espero ele não rampar Senão ele vai rampar direto para as escadas ali Freia aqui também A polícia Quer que se foda Tira a velocidade do rabo Sai, polícia Outra? Ah, o NPC Vai, vai, vai Boa Até porque eu não tenho umas corridas assim com emoção Além de só desgraça O carro perdendo velocidade é troco de nada Polícia fudendo para tudo que é lado Isso aqui é uma corrida bacana Uma corrida com um pouquinho de emoção ali Uma polícia chata Mas nada muito absurdo Eita Bora, cadê o mapa? Fica quietinho Fica quietinho Liga Chassi Em fósseis Seria uma boa Mas não ia fazer diferença Porque o carro Esses carros normalmente já são frágeis por si só Around the world Voltou ao mundo Era Boris Nossa, vai ficar como? Estralando o carro O bom de pegar essas melhorias De velocidade logo de início Nas primeiras corridas é isso Que dá as outras é só alegria depois Quer dizer, depende do carro Teve uns aí Que porra Não fez nenhuma diferença Eu pensei que era oponente Estava tão bonita aquela traseira ali Que eu pensei que era oponente Acho que ela está longe Trezentas Trezentos e nove É Começou a perder velocidade Adeus É, o carro não consegue pegar mais velocidade É foda Estou basicamente dando tudo do carro já Trezentos e trinta Que ele trava Não sei se é porque ele não tem aceleração suficiente Para chegar a mais que isso Ou porque É o limite dele Tem quarto ainda Meu Deus Dá um vácuo Eita Eu não queria fazer isso não Queria ir por baixo Tem terceiro Caralho, o primeiro está muito longe Caralho, o primeiro está muito longe Que carro é esse? É o Hennessey É o que parece o O carro da Lotus Coé, 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 coé Estamos em curva Chega rápido assim é foda Uou Vai Morre não, filhão Morre não que o bagulho é doido É que o carro está fazendo um barulho Tipo, está morrendo Mas Ele está A velocidade dele continua subindo 330 330 57 39 40 48 53 57 E me fudi Eita Não se fudeu não? Porra nenhuma Perdeu velocidade só Ah, não Vai Acaba logo essa merda Ah, não quero mais essa corrida não Não vou negar, está divertido, mas Caraca, ainda assim, perigoso 300 300 Boa Muito bom Olha Impressionante McLaren F1 Impressionante Aplica aí, né Vamos ver O quão absurdo que ele fica Continuar acelerando A pessoa acha um I Vou parar aqui Porque vai que a polícia surge do nada E fica puta comigo Mas bom Faltam umas 4 Corridas, né De descendente Então Fal Isso aqui Ah, speedrun Speedrun Com a certeza que a seguida Deve ser uma sprint race Em formato de speedrun Mas a gente continua brincando Com esse monstro Incrível E divertido Não vou negar Muito divertido De usar esse carro Mas isso aí Fica Para o próximo episódio Então, bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau